Bom dia pessoas, esse vídeo eu vou falar sobre a organização de uma proposta sociedade anarco-capitalista. Como funcionariam as leis? Quem elaborariam as leis? Haja visto que o direito ele é dependente das leis. As leis que são elaboradas pelo Congresso Nacional, ao qual eu chamo de possível nacional mesmo. E com todo respeito aos porcos, porcos que são mais íntegros do que essas pessoas que estão no Congresso Nacional. Haja visto que o grande culpado é o próprio eleitor que continua votando nesses verbos. Mas é outro caso. Quem elaboraria as leis dos tribunais particulares? Quem estabeleceria o que era crime ou o que não era? Seria os donos das regiões, que seriam as pessoas mais ricas, que iriam estruturar outra espécie de Estado. E sem contar outros elementos. Como o anarco-capitalismo iria fazer com as pessoas que não teriam espaço dentro do sistema? As pessoas desempregadas. Como que iriam fazer com as leis? Homens como Rafael, do Ideias Radicais, falaram que o anarcocapitalismo era a perfeição, era a oitava maravilha do mundo, não sei o que lá, não sei o que lá. Por que eles não explicam isso? A sociedade anarcocapitalista é uma utopia e como diz o Isis Nobre, chegou até a falar uma besteira que comparou o socialismo que nunca existiu com o anarcocapitalismo. O socialismo, a maioria desses caras que criticam o socialismo nem sabe o que é socialismo de verdade e só dizem o que os críticos que fizeram uma leitura superficial de Marx de ser o socialismo. Como por exemplo, o senhor Olavo de Carvalho, entre outros neandertais, pseudos intelectuais da internet. Mas é outra coisa. E aí, gostariam que vocês, anarcocapitalistas, respondam essas perguntas. Como faria para elaborar as leis e quem e como resolver o problema dos desempregados dentro do sistema anarcocapitalista? Pois bem galera, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar o joinha ou de joinha, comentar sobre esse vídeo, assinar lá os sininhos, as notificações e falou! E aí, vamos lá!